Sim, a gente foi lá e foi muito legal. Beatriz? Pedro, calma, eu posso explicar tudo. Quem é ele, Beatriz? Ele é... Fica tranquilo. Ah, eu sou um velho conhecido da Beatriz, nós crescemos na mesma rua. Bom, muito prazer. Eu sou o Felipe, namorado da Beatriz. Nossa, não acredito, Beatriz, você se casou? Não, não, somos só namorados, não é não, meu amor? Ah, é? Que legal. E quanto tempo vocês estão juntos? Ah, exatamente hoje completamos dois anos. Caramba, dois anos. Fico feliz de saber que um casal pode ficar tanto tempo junto e se respeitar. Pois é, é verdade. Nós estamos muito contentes. E falar nisso, a gente tá indo ali agora tomar refrigerante. Você não quer ir com a gente? Não é, amor? Não, não, o que é isso? Eu não quero incomodar vocês dois. Imagina, pô. Você não incomoda, não. E outra? Com ela eu fico sozinho à noite. Sim, que bacana. Se não tiver problema pra Beatriz, eu posso acompanhar vocês dois. Sabe, a Beatriz nunca me apresenta os amigos dela. Sendo assim, é uma ótima oportunidade pra gente se conhecer um pouco melhor. Não é, meu amor? É. Não tem problema. Então vamos. Podem ir na frente, eu acompanho vocês. Então vamos, meu amor. De verdade. Muito obrigado por ter me convidado. Imagina, meu amigo. Não tenho o que agradecer. O prazer é todo meu. E, inclusive, a Beatriz quase nunca me apresenta mesmo aos amigos dela. Mas me digam, se eu estiver incomodando vocês, eu me retiro. Às vezes vocês querem ficar num lugar mais privado, sozinhos. Não, não. Tranquilo, meu amigo. Pra mim não há problema algum. Não é, meu amor? Se vocês me permitirem, dá licença que eu vou ali e já volto. Não se preocupa não, meu amigo. A gente tem tempo. Meu amor, gostei muito desse seu amigo, viu? Ele me parece uma boa pessoa. Alô? Oi, sogrinha. Tudo bem? Oi, tudo bem. E você, Pedro? Tudo bem? Faz um favor pra mim. Você pode passar o telefone pra Beatriz? Ué, mas a Beatriz não tá aqui. Ué, que estranho. Ela me disse que ia fazer compras com você. Ah, é. Assim. Não. Que besta que eu sou. Não, é que ela saiu aqui da loja agora. Foi até ali na outra. Mas assim que ela retornar, eu peço pra ela te ligar, tá bom? Ué, como assim? Se eu tô vendo ela agora aqui na minha frente? O quê? Pedro? Pedro? Me desculpem a demora. Tava falando com a minha sogra. Sem problemas, meu amigo. Mas tá tudo bem? Tá tudo em ordem? Tá tudo tranquilo. Beatriz, acho que seu celular tá tocando. Tá chamando mesmo, ó. E é sua mãe. Minha sogra? Amor, atende. Não. Melhor não. Daqui a pouco eu vou pra casa. É melhor você atender. Pode ser alguma coisa importante. Tá bom. Alô? Alô? Beatriz? Eu tô te ligando. Onde você tá? Mãe, eu te chamo daqui a pouco. É que eu tô um pouquinho ocupada agora. O Pedro já descobriu que você não tá em casa. Pelo amor de Deus, não me fala que você saiu com o Felipe. Não fala pra mim que o Pedro tá aí junto com você e o Felipe. Mãe, por favor. Depois a gente se encontra e eu te conto tudo, tá bom? Meu Deus, isso não é possível. Vocês foram na matriz, né? Eu tô indo aí. Espera. Mãe? Mãe? Amor, tá tudo bem? Tá sim. É que eu tô com muita coisa na cabeça. Mas é só isso mesmo. Caramba, Beatriz. Nem mandou lembranças minhas pra sua mãe. Mas me conta, como que anda a sua vida? Bom, Pedro. Como eu já te falei, nós estamos dois anos juntos. A gente tá muito apaixonado e tá tudo indo muito bem. Não é, meu amor? Isso é verdade. Dá pra perceber. E você? Me conta. Sua vida é como? Você é casado? Tem filhos? Sim. Sou casado. Mas tô a ponto de me divorciar. Bom, meu amigo. Que pena. Não queria me intrometer. Mas o que aconteceu? O que que não funcionou? Bom, então. Eu peguei minha esposa me traindo com outro homem. Bom, se ela quer ser feliz, ela que me deixa. Bom, meu amigo. Você tem que ver o lado bom das coisas. Se Deus permitiu que isso acontecesse e aí deixou essa mulher aí da sua vida, é porque tem algo melhor pra vir pra você. Com certeza. Alguém muito melhor. Sabe o que é duro? Trabalhei de sol a sol pra dar tudo o que ela merecia. E sabe o que é o pior? Ela ainda tá grávida. Mas agora vai saber se esse filho é meu. Cara, que situação. Grávida ainda? Sinceramente, Pedro, não sei nem o que te dizer. Olha, desculpa, viu? Não tô num dia bom. Vocês me dão licença. Eu preciso sair daqui. Cara, espera. Tá tudo bem? Calma, senhora. Tá tudo bem? Senta aqui. Mamãe, o que que você tá fazendo aqui? Nada não. Obrigada. Eu tava passando, aí vi vocês aqui, resolvi cumprimentá-los. Ai, Pedro, eu vi que você já conheceu o Felipe, né? Primo da minha Beatriz. O quê? Como o quê? Claro, não é possível que você já se esqueceu. Você é primo da minha Beatriz. Mãe, agora tá piorando tudo. Tá brincando, né? Eu me relaciono com a sua filha faz dois anos. Eu frequento a sua casa. Nós já saímos juntos. Tá maluco? Esqueceu? Como assim, Felipe? Não é possível. Não fala assim. O senhor me deixa sem graça, assim. Chega. Já deu. Eu vou embora daqui. Foi um prazer te conhecer e força que você vai precisar. Você pode me explicar o que é isso, Beatriz? Pedro, Pedro, me espera. Por favor, me desculpa. Eu sei que eu fiz muita coisa errada, mas por favor, me desculpa. Eu tô muito arrependida. De verdade. Eu troco tudo isso daqui pra ficar com você de novo. Eu juro. Cala a boca, Beatriz. Para de ser tão cínica. Será que você não entende? Se tivesse algum sentimento entre a gente, acabou. Não, meu amor. Você não pode dizer isso. Eu não posso ficar sem você. Isso foi só uma aventura. Já passou. Eu quero ficar com você. Chega. Pode ficar com ele. Inclusive, se você formou teu bonito casal, eu só quero que você faça uma coisa. Pega as suas coisas lá na minha casa e some da minha vida. Quê? Então você vai abandonar seu filho? Você não pode fazer isso. Pode ficar tranquila, que se esse filho for meu, eu vou cuidar. Eu só quero você fora da minha vida. Não, meu amor. Não faz isso. Sempre esteve junto. Eu te amo muito. E essas flores, elas são pra mim? Sim. Tá vendo essas flores? Eram pra você. Tá vendo essa pétala aqui? Era a última gota do copo que transbordou. Eu tô farto disso. Fica aí. Pedro. Pedro, espera. Vem aqui. Por favor, volta aqui. Pedro. Tchau, tchau. Obrigada.